Lindo conjunto de som. São duas caixas Sony com três alto-falantes cada uma para médias, agudo e grave, com divisor de frequência. Esse é o amplificador CCE, estéreo, amplia, SA-2020, magnífico, está muito conservado, olha a serigrafia dele. Ele é meu desde zero, esse amplificador. E aqui o toca-disco, em inglês, BSR, automático, mas para um só disco, tá? Eu vou tirar a tampa. Vamos começar aqui, ligando. Vamos começar com o disco 78, que já está aqui em 78 frotações. Aqui é só traga-disco. Aqui é só traga-disco. Agudos. Graves. E aqui o balanço. Vamos ver se vai dar. Vamos tirar o... Passei para essa caixa. Aqui tem som. Então, olha só essa aqui de estuda. Entendeu? Aqui tem som. Aqui não. Agora, ao contrário. Então, nessa... Nessa não. E agora, nas duas. E agora, nas duas. Ok? Quanto, eu chego no fim do disco. Agora, vamos... Para um disco de 45 rotações. Estão play. Eu estou sem aquele miolo. Então, vou mais ou menos sem entrar aqui. Eu estou sem aquele miolinho daqui, tá? Passar aqui para 45. 45. E aqui, passar para 7 polegadas. Aqui tem 7, 10 e 12, tá? Então, vamos. O volume é muito. Ele tem muita potência. Música Aqui também tudo funciona. Lá, o som ficou mais... O clave ficou mais amenizado, agora vai para o cantor. Aqui pode fechar duas caixas, uma ou outra. E aqui para colocar fone de ouvido. Aqui o local para fone de ouvido. Chegando no fim. Essa agulha que está nele é uma agulha universal. É uma só para trocar todos os tipos de discos. Agora, se quiser, pode depois trocar e colocar uma agulha tipo ronete. Vou colocar até uma magnética aqui, porque esse aplicador pode conectar uma magnética no auxiliar dele. Ele tem essa presilha aqui, para firmar para viagem e tal, para o braço não ficar solto. Aqui o peso do braço. Regulagem do peso. Aqui também para regulagem do peso do braço. Aqui o anti-sgating. Tudo funciona. E essa alavanquinha é só quando ele está no disco para poder levantar o braço. Ah, vamos mudar aqui para 33. Desculpa, esqueci. Ele vai desligar. Tem que passar aqui para 12 polegadas. Tá? Agora sim, ele vai no LP certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tá com o volume todo, irmão Olha aqui, ó Muito volume, querido Vamos fazer a parte de trás do amplificador É quadrifônico Tem tomada aqui pra 220, 110 Então tem que o tocadista tá ligado nele Caixas Aqui as entradas Inclusive a entrada pra Philips também Telefunk, Philips, né? A DIN, né? Aqui é pra gravação, tá? Aqui é pra gravação Esse AID E aqui são as saídas As entradas pra Tocar disco, pra rádio Uma série de coisas Tudo funcionando perfeitinho Olha o estado da pintura dele Perfeito Eu tô trazendo ele sempre com a mão Porque ele é interessante esse tocadista Se a gente Pra ligar é só fazer isso Ele vai pro disco Tranquilo pra tocar Mas se a gente rejeitar Ele não desliga Ele volta pro disco Isso é original Porque esse tocadista Porque esse tocadista é meu desde zero também Essa aparelhagem é toda minha desde zero Olha lá Ele volta pro disco Ele só desliga quando chega no fim do disco Ok? Obrigado E aí